Oi, bom dia, meus amores, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, bem-vinda ao canal Idária Moreno, bom dia, bom dia, você, amor, você, querido, querida, amigo, amiga, amores que ainda não inscreveu no canal Idária Moreno, inscreva-se, dá seu joinha se você gostou, toca o sininho para quando eu estiver publicando o novo vídeo, você seja o primeiro a receber, compartilha, para que o canal venha a crescer, obrigado, meus amores, obrigado, bem-vindo por você fazer parte, obrigado por você fazer parte deste canal abençoado, bem-vindo, é maravilhoso, e você que ainda não inscreveu, inscreva-se para fazer parte desse canal abençoado, amém? Beijo no coração, meus amores, hoje eu vou estar compartilhando com vocês, né, que eu vou estar replantando a minha samabaia holandesa, o nome dessa aqui é holandesa, você sabe que cada uma samabaia tem um nome, né, mas a característica dela todas é o quê? Vem do mato, né, elas vêm do mato, é da mata, é no sombreado, né, que elas sobrevivem sombreados, ela gosta da terra assim bem molhada, molhada de leve, não muito encharcada, mas bem úmida, assim que ela se sente prazer no habitat dela. Amores, a minha samabaia, ela estava plantada nessa, neste vasinho chamado cuia, olha o tamanhinho do vaso, olha o tamanho, o tamanho, e tava tudo isso plantado. Amores, elas virou aqui dentro desse vaso, dessa cuia, desse vaso cuia, ela virou uma bola de raiz, uma bola, né, eu já cortei assim, já cortei, eu cortei ela em quatro, quatro partes, amores, em quatro partes, eu pegava assim, você pegava ela inteirinha, uma bola, uma bola de raízes, nem adubo mais nela, não tinha, eu molhava elas, e elas, ixi, assim parece que eu nem tava molhando mais, né, então eu tirei e dividi pra adiantar, amores, e também reprantei já um ali no processo, né, pra tá adiantando, porque eu não gosto muito de vídeo longo, é cansativo, eu não gosto de vídeo longo, não gosto de assistir vídeo longo, não gosto de vídeo longo, eu gosto de vídeos bem rápidos, ok? Obrigado, meus amores. Então, aí eu vou tá mostrando pra vocês, ó, vou tá plantando nesse vaso cuia, maior aqui, ó, esse aqui é bem grandão, né, ó, ele é bem grande, eu vou plantar um nesse grande, aí vou tá plantando, né, já plantei um ali pra adiantar no médio, aí vou tá plantando esse aqui, é médio, esse grande, esse vou botar uma pequena aqui, né, amores? Mas eu fiz aqui o meu misturado pra ela de terra preta, fiz terra preta com palha de café, e até pus mais ou menos palha de café, porque eu coloquei também um pouco de adubo animal, amor, isso assim, ó, adubo animal esse aqui, né, só que eu não peguei, não pego ele assim lá e já coloco, não, eu deixei uns 15 dias dentro de um balde, né, dentro de um balde assim, eu vou molhando ele todos os dias, né, pra ele ir ficando assim bem composto, né, bem assim, então ele fica, vira isso aqui, ó, maravilhoso, pra Samabaia, Samabaia também adora isso aqui, né? Depois eu vou tá falando pra vocês em outros vídeos, eu vou tá falando o que, no que ele é beneficente, no que ele, o que causa no solo, quais os nutrientes que ele tem para o nosso solo, para a nossa Samabaia, mas eu sei, ele é bem levinho, ele é ótimo, né, porque ele é um esterco orgânico, e a Samabaia adora, gosta disso aqui também, um esterco animal, a palha de café, é maravilhosa, né? Olha, amor, isso aí, ó, pra vocês verem, eu coloquei aqui, já forrei, né, daí você, pedra não pode ficar acima, não, aqui, né, ó, já pus assim um tanto, aí, você coloca, né, você coloca aqui, né, você coloca, ó, você coloca a sua, a sua, coloca ela e completa assim, tá? Qual completei aquele ali, aí você completa, né, esse aqui, ó, pra vocês verem esse outro aqui, eu vou plantar aqui, mas vamos fazer assim, né, esse tá um pouco pequeno mesmo, eu vou plantar esse no grande, né, amor? Eu vou pôr esse aqui, pra ele tá plantando na cuia grande, esse aqui, vou tá plantando aqui, nesse pequeno, né, nesse médio, nesse médio, e esse aqui, e esse aqui, ó, este aqui, eu vou tá plantando no pequeno, vou tá plantando no pequeno que eu quero fazer, né, ela era uma Samabaia, quando eu trouxe ela pra casa, eu, ó, aí, eu vou colocar lá também, aqui eu preencho com, com as, com os adubos, né, que tem que ser, amores, eu não tô replantando, porque assim, né, elas, o que acontece, se você ficar podando, quando elas ficam assim, igual elas ficaram nesse estilo que eu falei pra vocês, assim, só raízes, não tem como nem você colocar adubo em cima, porque elas não vão, não, não tem como, o vaso não cabe, encheu, só tem raiz, elas não desenvolvem, começam a sair uns brotos compridos demais, muito finos, que as folhas vão abrir pequenininhas, né, umas folhas riquitas, horrível, eu não gosto, né, aí acaba aquela vida, a vida da Samabaia, então eu gosto o quê? De replantar, porque quando você replanta, você tem, ela nasce com mais vigor, né, ela nasce com mais vigor, com mais forças, né, e mais vida cheia, porque daí ela vai ter espaço, né, ela vai ter espaços, ó, igual essa aqui, é bem grande, então ela, quanto espaço, né, ela vai ter, porque ali, ó, ela tá aqui, né, ela tá aqui, ó, pequena e se completa, então ela vai ter todo esse espaço pra ela preencher, então ela vai aqui sair muitas folhas, até encher essa cuia, a chegar no processo que esta chegou, vai demorar e elas vão ser folhas lindas, né, ó, é muito, bastante espaço, então tudo isso aqui vai desenvolver, né, ó, todo esse espaço que tem, ó, elas vão preencher com novas folhas, com novos brotos, folhas e vai ficar um vaso muito lindo, maravilhoso, né, um vaso bonito, então vai ter espaço, porque daí elas começam, como eu disse, né, elas ficam riquitas, fica feitas, você, mesmo que você poda, não tem espaço, porque elas estão sem nutrientes, né, as raízes com raízes, elas se entrelaçam, viram aquela bola, né, aquela bola assim, ó, ela vira isso aqui, ó, pra você ver, elas estão praticamente, né, não tem adubo nenhum aqui, ó, né, na adubo nenhum, então ela vira assim, ó, essa bola de raízes, né, ela não tem pra onde mais crescer, desenvolver, então elas vão ficando feias, então somente a poda, não aconselho, somente a poda, sim, a mudança total, mas aí por que eu faço isso aí, né, cortei ela em quatro, por exemplo, dali, deu pra mim fazer quatro, né, quatro vasos, vou fazer quatro vasos, por que eu não corro risco de perder, por que você ficar tirando ela uma por uma, né, tem pessoa que fala, mas é tão arriscado e eu não gosto de arriscar, principalmente quando as samambaias que você ama, né, que você gosta, são samambaias bem difíceis de conseguir, essa aqui eu consegui ela numa feira, numa feira de planta que acontece aqui, todo ano vem, né, essa feira, e aí, por exemplo, esse ano vai ter de novo, né, lá pelo quase final do ano, todo ano tem essa feira, e eu sempre vou lá buscar novidade, e o dia que eu for lá, que ela estiver aqui na minha cidade, eu vou estar lá, levando vocês junto comigo, tá, pra mim estar mostrando essa feira, o acontecimento que acontece aqui anual, né, as belezas, novidade, e o que eu consigo pra trazer, né, e também, amores, eu tô com um espaço tão pequeno aqui, pra minhas, pra minhas plantas, né, e eu tô com um projeto de construir um espaço só pra elas aqui, aí, tipo, vou fazer um estúdio, né, pra mim tá gravando meus vídeos e ter o espaço pra elas, que já tá começando a ficar pequeno também, mas é maravilhoso, amores, é muito bom compartilhar com vocês a natureza, as bênçãos, maravilhas, né, eu amo, amores, amo, amo, amo a natureza, amo, amo demais, chamambaia, plantas ornamentais de todos os tipos, amo, meu querido, minha querida, por hoje é só, meus amores, por hoje é só, né, senão daqui a pouco esse vídeo tá muito longo, como eu disse pra vocês, eu não gosto muito. Queridos, bem, bem-vindo, né, amores, você que ainda não se inscreveu, inscreva no canal, Idaria Moreno, dá seu joinha, toca o sininho pra você tá recebendo os vídeos em primeira mão, amém, e compartilha, obrigado, obrigado, amores, por fazer parte da minha vida, bem-vindo, amores, beijo no coração, hoje, segunda-feira, né, segundo dia da semana, que seja uma semana muito, muito abençoada para você e sua família, amores, que Deus abençoe vocês, que Deus o abençoe hoje e sempre, espiritualmente, financeira, espiritualmente, financeira, né, a vida de todos vocês, a vida de sua família espiritual, financeira, em nome de Jesus, amém, obrigado, meus amores, bem-vindo, beijo no coração, tchau, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.